Tô zoando, tô zoando. Acho que vocês entenderam, eu acho que é lá que eu vou. Não quis dar um tópico, eu sou feliz. Você vai descobrir ainda, né? Só não pergunta pro Josuka, porque o Josuka sabe muita coisa pra me zoar, então... É, o Josuka é nele mesmo que eu vou. Fazer um autótipo do Josuka. Ô, mano, mas até pra falar, pra você me dar uma moralzinha aqui no meu podcast, pra não falarem que eu só falo mal do jogo, eu queria que tu falasse pra nós aí até, o que que, tirando todo o estresse e tal, o que que tu mais curte no Warzone e o que te faz ficar preso ao jogo e continuar criando conteúdo sobre o game? Mano, eu tava falando isso aí com um amigo meu esses dias, o Juniorzinho, mandar um salve pra ele que ele vai ficar feliz. A gente, eu acho, cara, que a movimentação do Warzone é tudo tão fluido, tão bonito de assistir. Tipo, o Warzone é um jogo que é gostoso até de assistir, tá ligado? Daquele prazer de você falar, nossa, que bem feito. Tipo, eu acho, pelo menos, eu não vejo muita gente falando isso. Mas, mano, a movimentação do jogo, compara com os outros COD lá, compara com o Cold War, véi. Aí que, inclusive, quando lançou o Cold War, que eu comecei a dar mais... Tipo, valorizar mais a movimentação do Warzone, do MW. Porque eu falei, cara, que gostoso que é, tipo, assistir o Warzone, tipo, o cara trocando a arma, o cara atirando. É muito bem feitozinho. E pra mim, isso aí é a maior coisa do Warzone. Ficar dando double tap também é tão gostoso, né? Não sei se você tem esse visto também. Ficar dando double tap, de fato, você ficar com aquela animação da arminha assim, né? Eu sempre gostei de fazer isso. É um jogo muito gostoso de assistir. Pra quem joga em 100 FPS, então, nossa, dá um prazer, querendo ou não. Eu acho que um dos maiores sucessos do Warzone tá aí também, nesse negócio. E o que você perguntou também? Não, o que te mais, o que você, tipo, que te prende e que te faz continuar produzindo conteúdo do game, tá ligado? Ah. Não, mas é que eu gosto mesmo do Warzone. Eu acho que é quando você mata o cara, você ganha e tal. Aqui o Warzone, ele é muito de recompensa e muito de estresse, né? Então, tem hora que você fica muito feliz, tem hora que você fica muito... Cara, mas qual que é a maior recompensa do Warzone, por exemplo? Porque, tipo assim, se você não matar 20, 30, eu acho que é uma recompensa, né? Porque ganhar hoje perdeu, né, o foco, pelo menos dentro do Warzone, assim. Tá legal que se você, tipo, mata 20, 30 uma partida e perde, ela não tem tanto valor quando você ganha, mas sei lá. É, mas eu não jogo muito o Verdansky, né, cara? Porque eu acho que... Ah, eu também não. Eu não aguento mais. Mas se eu vou jogar um Verdansky hoje com meus amigos, igual eu te falei, a gente não é nenhum dos pro-player. Então, provavelmente, a gente vai perder o Verdansky. Se a gente ganha, cara, é igual, porra, nosso time ganhou um campeonato, entendeu? A gente fica feliz, a gente não é igual... Eu vi um corte engraçado que os caras fizeram no TikTok, que é o Nine ganhando uma partida, ele, tipo, ah, nem tem reação, tá ligado? Porque pra ele é normal. E o outro lá, aí botaram do lado o cara que ganha e os amigos começam a gritar, é sobre isso, tá ligado? Se fosse o Verdansky, né? E o Warzone não tanto, mas mesmo assim é legal ganhar. Eu acho que é... Eu acho, né? Eu não sei. Você fez uma pergunta difícil agora, Fecha. Eu me ferrou. Eu gostei, então. Fiquei feliz. Eu gosto de perguntas difíceis. Eu gosto de perguntas difíceis. Essa foi difícil. Então, assim, cara, realmente, eu concordo contigo, é tudo muito fluido, é gostoso de assistir, é gostoso de jogar, tirando o estresse e tal. Concordo também que o Verdansky já deu. E pra mim, cara, se não tivessem lançado a Rebirth no Warzone, eu acho que o jogo estaria muito diferente hoje, mano. Não ia ter metade do público, eu acho. Pelo menos jogando, né? Porque, assim, você vê o quão popular a Rebirth é, e eu torço também muito pra eles incluírem outro mapa no estilo, num futuro, sabe? Tipo assim, não só a Rebirth, mas trazer o mapa em menor escala, como eles fizeram com esse mapa. E mais diferente, sabe? Nem que eles juntem ali uns outros mapas de COD, como se fosse um, sei lá, uma parte do mapa do Blackout, não sei. Mas é uma parada que realmente seria legal, assim, pra dar uma nova vida ao jogo. E o Rebirth, cara, por mais que eu goste muito do mapa, tem umas paradas lá naquele mapa que eu não gosto muito, tipo, a parte lá da prisão, por exemplo. Eu acho que tinha que ter uma remodelada ali e destruir uma parte daquele teto lá, que é muito chato, véi. Tem vez, assim, que é umas partidas que os caras, eles pegam o loadout e ficam lá, a partida inteira. Aí se cair um loadout de inimigo perto dele, eles ficam marcando, mano, o jogo inteiro. E lá na prisão aparece só a testa do cara, tá ligado? Às vezes não dá nem pra ver direito. Então, assim, realmente eu concordo contigo, né, como eu falei, em questão de tudo, que o jogo é muito bonito visualmente, pra tu jogar, pra tu assistir, é muito fluido. E vamos ver como é que vai ser o Cold War, né, cara? Agora com a integração, vai ter um novo mapa aí no Pacífico. Inclusive, já aproveitar o gancho aí pra te perguntar se tá hypado pro novo mapa. Chegou a jogar o Vanguard ou não? A beta? Ah, eu joguei. Joguei o Vanguard. Chegou a curtir? Eu vi, eles postaram umas imagenzinhas ali, né? Aham. Parece que vai ser bom, cara. Eu, pelo menos, gostei da questão que parece que não vai ser um mapa tão focado em ter prédio igual o Verdans, que tem um montão disso. Parece que eles vão focar mais no mapa ali. Parece que tá bem diferente também, né? Acho que vai ser legal, vai dar uma boa... Vai dar uma boa renovada no COD. Espero que não façam nenhuma cagada. Mas não vão fazer, não. Activision não é tão burra, não. Eles não mataria o mapa. Esperar, cara. É, tá bonito, né? Mas não é possível, velho. Mapa novo é muito complicado, cara. Porque a gente tem outros eventos, por exemplo, tipo PUBG, Fortnite. Quando mudaram o mapa, teve um esrolo absurdo, assim. Hoje em dia, até hoje, pedem de volta, sabe? A Tilted Towers, acho o nome da cidade lá, né? Do Fortnite. Faz tempo que eu não jogo também, mas enfim. Mas o Warzone, ele acertou bastante nisso, né, cara? Como um primeiro mapa, assim. Foi o Verdansky, foi muito bom. Por mais que a gente já esteja saturado, é porque eles demoraram muito pra fazer melhorias e na última, não tiraram o Dautalma, né? As mudanças eram muito supérfluas, eu acho, né? No mapa. Enfim, incluíram o estádio, incluíram a linha de trem ali, que mal usavam também. Mas no mais, assim, é o mesmo mapa desde o início, né? E esse novo, velho mapa, né? De 84 também, é meio que mais do mesmo, né? Alterou ali o layout de algumas casas e tal. Tem uns caminhos novos e pá. Mas, sei lá. Eu também tô bem hypado pra ver esse novo mapa aí. E o Vanguard também. O Multiplayer, tu curte do COD? Ainda não? Você joga mais Warzone só? Não, eu jogo o Multiplayer, assim, só pra opar arma e boto uma musiquinha de fundo e fico jogando ali só pra opar arma. É só uma nessa vibe. Mas Warzone, que é o que vicia mesmo hoje em dia. Mas você não grinda a camuflagem, então, não, né? Você não tem essa pira. Não. Eu nunca... Cara, em nenhum COD, eu nunca peguei essas camuflagens, as mais top de das top. Que sempre tem, né? Que você tem que fazer em todas as armas. Eu nunca tive paciência pra fazer isso. Podia até pegar um diamantezinho em alguma classe, mas isso aí, não. Então, mas parabéns pra quem tem. Eu gosto de curso, né? Ah, os Zombies do Curse também? Nice, nice. Na verdade, eu comecei a jogar o COD por causa dos Zombies, cara. Porque eu fui na casa de um amigo meu, ele tava lá jogando Zombies. E aquela época lá, né? Que você jogava Player 1, Player 2, sabe? Sim, tela dividida. Tela dividida. Split screen ali. E comecei a jogar. E o primeiro COD que eu realmente fui comprar pra mim foi por causa dos Zombies. Aí depois... Demais, sim. Mas hoje em dia você joga ainda não. Mais Warzone, só. Com os meus amigos ali. É gostosinho, né? Uma coisa mais de boa, assim. Você não passa muita raiva nem nada. É tranquilo. Mata máquinas, né? Sempre muito... Muito de boa. Mas não é um desistadão, não. Eu jogo mais raramente mesmo. Não é um desistadão, 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 não é um desist